Olá, bom dia a todos, graças e paz. Vamos fazer o resumo da lição de número 12. Olha aí, lição 12. A relevância da liderança para a condução e ensinamento da igreja. Vamos estudar o quê? A relevância da liderança. Então, a importância da liderança. Para quê? Para a condução e ensinamento da igreja. Tudo na vida tem que ter ensinamento e tem que ter uma direção. Tem que ter ensinamento e tem que ter uma direção, uma direção de alguém. Isso é muito importante. Então, vamos aprender. E o texto áureo dessa lição está em Hebreus 13, 7. Onde o escritor de Hebreus usa o verbo aqui na ordem imperativa. Obedecei a quem? A vossos pastores. Por que temos que obedecer os nossos pastores? E ele responde logo na frente. Porque eles têm a responsabilidade e o compromisso de cuidar de nós. através do ensino devocional da palavra de Deus. Porque o restante dos versículos diz que eles são o responsável por dar conta de nós naquele grandioso dia. E agora, a Bíblia diz que esse obedecer tem que ser feito com alegria. E não gemendo. Porque isso não seria útil. Não seria útil. O primeiro objetivo dessa lição é conscientizar o cristão sobre o conceito de liderança. Existem muitas pessoas que não respeitam a liderança e nem a hierarquia da igreja. Não respeitam o pastor. Não está nem aí. São líderes que não respeitam líderes. Quando você é um líder e não respeita o seu pastor automaticamente você está dizendo que você não tem condição de liderar. Porque toda liderança tem que haver respeito. Infelizmente. Então, exatamente. O primeiro objetivo é conscientizar sobre o conceito de liderança que é a parte 1 da lição. Ore pedindo a Deus que levante líderes genuínos para a sua obra. Ó. Está pedindo aqui para fazer o quê? Orar para que Deus levante líderes genuínos hoje tem muita gente tem muitos ensinadores por aí mas não são genuínos não não são genuínos infelizmente então está faltando ensinadores porque pregadores tem muito tem muitos pregadores mas ensinadores da palavra tem pouco é guarde isso tem muitos ensinadores tem muitos pregadores né pregadores porque ensinadores tem muito pouco bem pouco mesmo está faltando tá então nós vamos abordar exatamente isso aqui a relevância da liderança na igreja tá e também entender e compreender que não é apenas um cargo não mas uma vocação um chamado é por isso que o escritor da carta aos efésios diz bem claro que Deus pôs uns na igreja primeiro efésios 4.11 não me engano primeiro para pastores doutores e vai seguindo a sequência observe que Deus não colocou na liderança primeiro alguém como cauda não colocou alguém como cabeça e não como cauda então começou primeiro primeiro em hierarquia pastor e vem depois seguindo os outros cargos eclesiásticos né observe bem claro é só ler efésios 4.11 você vai entender sobre isso aqui então no tópico 1 exatamente vai falar sobre a conscientização sobre o conselho de liderança a bíblia e a liderança cristã a bíblia diz quem pôs esses homens na igreja é Deus quem escolhe alguém para liderar uma igreja é Deus o pastor ora quando ele vai escolher alguém para liderar os departamentos o pastor ora agora quem escolhe o pastor é Deus Deus que chama ele vocaciona então aqui a fonte de toda liderança é quem Deus então a fonte de toda liderança nós sabemos que é Deus então Deus ele é a fonte de toda liderança começou por Deus e é também constituída por ele Romanos 13 1 quando fala toda liderança tá mas será que toda liderança só eclesiástica aqui está o problema vamos lá o prefeito de uma cidade ele é um líder sim ou não o governador de uma cidade um governador de uma cidade ele é um líder sim ou não o presidente da república ele é um líder sim ou não sim eles também são autoridades quando fala de autoridade aqui de Romanos 13 vamos falar só do pastor esses homens aí também são líderes e eles também são constituídos por Deus a bíblia diz que é para a gente orar por toda autoridade que foi constituída por Deus quando fala toda tá quando fala toda tá englobando também essas pessoas que são constituídas é orar e a pergunta é você ora pelos líderes ou você questiona e desobedece aos líderes essa que é a grande pergunta tá isso então nós temos que entender porque é pela vontade de Deus pela sua soberana vontade e pela vontade permissiva dele também então o texto de Romanos 13 diz que nós temos que honrar essas pessoas e também reconhecer essas pessoas honrar e reconhecer são duas coisas você tem que honrar e reconhecer essas pessoas que exercem liderança na igreja ou na nação isso é muito importante a gente entender o tópico 1.1 ele resume dizendo que vai falar sobre o papel do líder na igreja tá agora tá trazendo pra dentro da igreja o papel do líder dentro da igreja o líder dentro da igreja ele tem uma função muito importante e todo mundo olha pra ele todo mundo olha pra o líder dentro da igreja não tem esse e não tem aquele todo mundo ele olha pro líder dentro da igreja não tem esse nem aquele ele olha pra ele como exemplo é como exemplo então o líder ele precisa dar um exemplo porque todo mundo segue ele queira ou não queira todo mundo segue o líder tanto a todo mundo de olho no líder então o tópico 1.1 ele resume sobre o papel e a pergunta é qual é o seu papel na liderança da igreja qual é o meu papel na liderança da igreja eu conheço qual é o meu papel eu sei qual é a minha função como líder na igreja que a partir do momento que eu fui escolhido pelo pastor pra liderar uma equipe uma congregação ele requer de mim alguma coisa e eu preciso dar o melhor e passar o melhor pra aqueles a quem serão liderados por mim e dentro daqueles que serão liderados por mim tem os líderes de departamentos o líder da escola dominical o líder da equipe de missões o líder das irmãs o líder dos jovens o líder das crianças o tesoureiro o porteiro esses líderes eles são é estão debaixo da minha ordem como líder responsável e eu estou debaixo da ordem de alguém que me mandou liderar de quem me chamou pra liderar isso é importante então cada um tem que conhecer qual é o seu papel dentro da liderança você precisa conhecer qual é o seu papel o que que você precisa fazer isso é muito importante tem que haver compromisso tem que haver cooperação tem que haver aperfeiçoamento né tem que haver aperfeiçoamento tem que ser frutífero tem que ser respectivo receptivo tem que ser e exatamente o texto de efésios 4 que eu falei aqui né 4 do verso 11 ao verso 16 vai seguir lá exatamente a hierarquia ele mesmo deu ele quem deu Deus ele deu uns para observe a ordem hierarquia ele deu uns para apóstolos apóstolos seguindo profetas terceiro evangelistas quarto pastores quinto doutores tá se ele deu essas pessoas aí tá ele selecionou escolheu o que que eles querem deles aperfeiçoamento aperfeiçoamento para que o corpo que é igreja seja edificada é isso que Deus quer é isso que Deus requer apóstolos são enviados a palavra apóstolo significa enviado então ele mesmo chamou ele mesmo vocacionou fique tranquilo se você tem certeza da sua chamada se você tem certeza da sua chamada na liderança fique tranquilo exerça ela com maestria o tópico 1.2 que é apenas um resumo vai falar do perfil bíblico de uma liderança cristã tudo na igreja tem que ter um perfil para liderar não é de qualquer maneira muita gente quer ser líder ou quer liderar mas não tem um perfil não tem um perfil o líder precisa ter uma identidade baseada no amor de Deus esse é o primeiro princípio se o líder não tem a sua base no amor de Deus como é que ele vai ser líder como ele vai ser líder se ele não tem amor se ele não tem amor ele precisa ter o amor que é baseado em Deus baseado em Cristo ele precisa ter existem também várias outras qualificações que o líder precisa se qualificar e essas são indispensáveis não tem como correr se você for seguir a lista que um líder precisa ter a lista é grande é muito grande demais ele precisa ter competência técnica o líder precisa ter competência técnica o líder precisa ter espírito de decisão o líder precisa ter inteligência o líder precisa ter conhecimento o líder precisa ter sabedoria então não tem jeito ele precisa ter todos esses requisitos para ser um líder e a pergunta é você tem todas essas qualificações para exercer uma liderança se você tem parabéns se você não tem precisa primeiro se qualificar igual mercado de trabalho o mercado de trabalho aí fora é a mesma coisa você precisa se qualificar para atender as exigências do mercado de trabalho se você não se qualificar você não vai atender as exigências do mercado de trabalho que é a mesma coisa o líder precisa também ser amoroso ele precisa ser servo não é porque ele é líder ele não é ser não o líder também precisa ser servo está disposto sempre para servir ele precisa ser íntegro corajoso zeloso fiel e muitas outras características que um líder precisa ser você tem essas características seja bem vindo à liderança toca um como três vai falar da vocação ou da chamada para a liderança tem muita gente que diz que foi chamado para liderar mas não tem preparação para liderar não adianta você somente ser chamado você precisa ter preparação para a chamada é precisa ter uma preparação precisa ter uma qualificação e uma preparação então aqui observe bem claro toca um ponto três vocação e chamado para a liderança o chamado divino para o santo ministério é um requisito imprescindível agora a pergunta é será que Deus sabe quem são os que tem preparo para ser líder Deus sabe Deus não vai dar uma liderança na mão de qualquer pessoa não isso é fato não adianta que Deus não vai dar uma liderança na mão de qualquer pessoa ele sabe quem está preparado para ser um bom líder e quem não está preparado para ser um bom líder quando Deus escolheu Davi para suceder Saul Deus sabia o que estava fazendo Deus sabia o que estava fazendo quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé para escolher um dos filhos dele a ser o próximo rei de Israel Deus Deus sabia o que estava fazendo quando Deus escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés Deus sabia o que estava fazendo quando Deus escolheu Eliseu para ser o sucessor de Elias Deus sabia o que estava fazendo sempre Deus sabe o que ele está fazendo Deus não erra nas suas escolhas fique tranquilo que Deus não erra nas suas escolhas o homem pode até errar nas suas escolhas mas Deus nunca erra nas suas escolhas fique tranquilo que Deus jamais vai errar nas suas escolhas top 2 é o segundo objetivo evidenciar o respeito a submissão e submissão a liderança respeito e submissão existe muitas pessoas que não tem nem respeito e nem é submisso ao seu líder hoje infelizmente se for analisar isso aqui a fundo existe muitas pessoas que não respeitam e não querem ser submisso a liderança levanta a cabeça e sai por aí afora pisando duro se você não respeita a liderança tá e não é submisso a ordem do seu líder como é que você quer mandar você acha que você vai fazer bons líderes sendo desobediente a sua liderança não vai fazer me desculpe a franqueza mas não vai fazer quem não sabe obedecer ordens não sabe liderar e pra ser um bom líder precisa ser obediente ó mas o pastor colocou aquele menino aquele menino aquele moleque pra mandar em mim aquele moleque ontem mesmo saiu das fraldas e hoje quer mandar em mim não, não, não não aceito se você não aceita filho se ele escolheu é porque ele foi direcionado por alguém existem muitas pessoas assim que não respeita porque o outro é mais novo é tem uns que não respeita porque o outro é mais novo então não quer ser mandado por alguém mais novo porque acha que ele tem os cabelos brancos ele tem mais maturidade e ele tem que ser ele tem que mandar mas muitas vezes você pode ter cabelo branco idade mas não tem maturidade hum esse que é o grande diferencial você pode ter cabelo grande cabelo branco desculpe cabelo branco ser bem dotado de experiência e idade mas não tem maturidade é um menino é um moleque e um menino mais novo que você tem maturidade até de sobra essa é a grande diferença Deus quando vai escolher alguém para exercer liderança Deus não escolhe pela idade pelo tamanho físico pelo porte físico Deus não escolhe pela classe social não Deus não escolhe ninguém pelo estátua não Deus conhece todo mundo por dentro guarde isso então está aqui exatamente o perfil de uma liderança chamado e vocacionado para chamado vocacional dos membros da igreja todos nós fomos chamados a grande comissão instituída por Jesus uma vez que ele mesmo ordenou está em marco 16 15 o tópico 2 1 é chamado específico o chamado específico existe pessoas que são chamados específicos já foi já foi chamado a despeito chamado evangélico como todos que acertam como o senhor e o salvador há também aqueles que são chamados específicos na bíblia encontramos vários chamados específicos alguns homens abraão foi chamado por Deus para uma grande obra mas tem um detalhe abraão foi chamado para uma grande obra mas abraão tinha que deixar alguma coisa aí que está o problema muitos querem ser chamados por Deus para exercer uma grande obra que Deus até chamou ele mas não querem deixar alguma coisa não querem abrir mão de alguma coisa muitos não querem nem abrir mão de alguma coisa e nem deixar alguma coisa precisa deixar Deus tinha algo grande para Abraão mas Abraão tinha que deixar alguma coisa Moisés também foi chamado teve que deixar alguma coisa Samuel também foi chamado e Samuel teve que exercer uma tripla função dois homens na bíblia exerceu tripla função Samuel exerceu três funções ele foi rei Samuel foi olha a função que Samuel exerceu na bíblia ele foi sacerdote profeta e juiz quais são as três funções de Samuel sacerdote profeta e juiz que não tinha rei nesse período aqui dele lembrando que nesse período que Samuel exerceu essas três funções ainda não tinha rei logo depois dele sim entrou Saul que me desculpe foi uma decepção para a nação porque Saul foi escolhido direto pelo povo enquanto Davi que seria o próximo foi escolhido diretamente por Deus esse que é o grande detalhe então está aqui um resumo depois mais tarde Paulo Paulo foi chamado por quem Paulo foi chamado pela igreja pelo pastor da igreja ou Paulo foi chamado por Deus Paulo foi chamado diretamente vocacionado diretamente pelo próprio Deus porque se Efésios 4 11 diz que Deus deu então foi Deus mesmo pessoalmente quem chamou Paulo quem vocacionou ele para uma grande obra foi chamado para um chamado específico todos foram chamados mas existem pessoas que foram chamadas para um chamado específico tem uma diferença muita gente é chamado mas alguns são chamados para alguns trabalhos especiais e específicos essa é a grande diferença o tópico 2.2 a variedade de membros e funções na igreja tem vários membros e tem várias funções é como se é igual o corpo o corpo tem vários membros a mão faz parte do corpo o pé faz parte do corpo a orelha faz parte do corpo os olhos faz parte do corpo a boca faz parte do corpo o ouvido faz parte do corpo mas todos são ligados pela cabeça isso aí é indispensável aqui é o tópico 2.2 e todos tem que funcionar bem tem que funcionar bem aí tem aqui tem os pastores evangelistas missionário presbítero diácono estudiário professor porteiro visitador líder de departamento homens mulher criança adolescente jovem e muitos outros observou aqui que a hierarquia começa lá pelo pastor até o evangelista e missionário daí pra baixo vem os líderes de departamentos todos são andados por quem? pela cabeça pelo pastor que ele é o cabeça do remanho entenda isso existem pessoas que dizem ah mas eu tenho experiência de sobra pra ser pastor e até agora ninguém me chamou pro pastorado aguarde o seu tempo tenha paciência que o tempo seu vai chegar continue trabalhando com dedicação com firmeza na obra que o seu tempo vai chegar a sua hora vai chegar o seu momento vai chegar então nós devemos também saber do nosso trabalho saber do nosso trabalho saber que foi Deus que nos chamou e temos que estar sempre atento o crescimento vem porque alguém está de olho o 2-3 o top 2-3 ele vai falar sobre a relevância da liderança da igreja ou melhor a palavra relevância significa a importância então a importância da liderança uma pergunta você acha importante o papel do seu pastor na igreja? você acha que ele está fazendo um trabalho importante ou que ele é um pastor chato? esse que é o problema e nesse mesmo top 2.3 diz que ele tem uma grande responsabilidade qual é? conduzir ele como líder quem? pastor tem uma grande responsabilidade de conduzir o povo quando Moisés morreu mas Josué já havia sido preparado por Deus muito antes quem preparou Josué foi Deus e quem deu as coordenadas para Josué foi Moisés e a pergunta é com a morte de Moisés Josué estava preparado para assumir a liderança e conduzir o povo sim ele já tinha preparado isso devemos entender também que isso aqui é muito importante o papel senhor líder uma outra coisa que é muito importante a escolha de Deus para alguém não se baseia somente só na habilidade existe alguns que tinham grandes habilidades mas não foram chamados por Deus e existe alguns que tinham habilidade e foram chamados por Deus é que muitas das vezes também tem pessoas que tem habilidade de sobra mas não são humilde esse aqui é o problema tem um bocado de pessoas que são hábeis mas não tem humildade Davi era uma pessoa hábil Deus viu nele muitas características inclusive habilidade mas Davi era uma pessoa humilde porque quando Saúl queria matá-lo ele teve a oportunidade lá na caverna de Adulão de fazer a mesma coisa mas ele não fez isso ele respeitou a hierarquia de Saúl mesmo sabendo que Saúl estava andando errado e era uma vergonha para Deus na nação ele não fez isso que ele considerou Saúl mesmo errado como um gido de Deus ele não tocou nele aí que está grande mas Davi tinha responsabilidade de sobra capacidade de sobra para assumir a liderança mas ele esperou o tempo certo observe Davi foi chamado por Deus mas esperou o tempo certo de exercer a sua liderança tem alguns aí que não esperam o tempo certo de receber ficam apavorados ficam pulando de gara em gara de igreja em igreja que não para e acaba quebrando a cara porque muitas das vezes sai de uma vai para a outra sai de uma vai para a outra e não acontece nada daquilo que ele esperava esse aqui é o grande problema eu estou na assambriada de Deus há 40 anos vai fazer 41 anos que eu estou na igreja eu nunca troquei de ministério eu só troquei de ministério uma vez de uma assambria para a outra mas eu estou até hoje na mesma igreja até hoje na mesma igreja e não estou por causa de cargo hoje eu exerço a função de presbítero desde 2006 tá desde 2006 que eu exerço a função de presbítero fui chamado diretamente por Deus foi ele que me chamou ele é muito bem quando Deus me chamou eu estava em Itaguaí quando Deus falou comigo que eu ia subir mais um carro tá então quem me chamou foi ele então eu tenho certeza da minha chamada e da minha vocação sei qual é o meu papel sei qual é a importância que eu tenho dentro da obra de Deus eu como líder eu sei qual é o papel meu o tópico 3 que é o último tá que é o terceiro objetivo refletir sobre a importância da liderança na igreja tá eu não preciso perguntar pra ninguém o que que eles acham na igreja se eu sou bom se eu sou importante não a minha avaliação diretamente vem de Deus é lógico nós somos avaliados pelas pessoas cada um tem a sua importância tá agora é o tópico 3 dever dos líderes e reconhecimento na igreja cada líder tem o seu dever e o seu reconhecimento agora fique tranquilo tá se você tá 50 anos na igreja e até hoje você não foi chamado pra ser diácono presbítero evangelista e pastor fique tranquilo que uma hora o seu cargo vai chegar a sua responsabilidade vai chegar tá fique tranquilo tranquilo exerça o seu papel onde você está que uma hora alguém vai reconhecer detalhe pra reconhecer o seu valor na obra você precisa também fazer alguma coisa e muitas vezes não vai reconhecer a pessoa só porque a pessoa tá varrendo a igreja limpando o banco é muito mais do que isso o reconhecimento pra alguém exercer uma grande responsabilidade é muito mais porque às vezes você pode ter cinco requisitos importante para ser um presbítero um diácono um pastor mas falta alguma coisa tá faltando algum cumprimento muitas vezes você tem tudo isso mas é desobediente e a obediência submissão eu acho que é em primeiro lugar não adianta você ser bom em tudo que você faz mas falta alguma coisa pra você galgar uma hierarquia na igreja e às vezes falta coisa pouquinho que muitas vezes você não releva às vezes você respondão às vezes você respondão tem essa diferença também então o 3 exatamente fala isso aí o 3.1 reconhecimento ao trabalho a bíblia diz bem claro quando um auxiliar de trabalho ele faz um bom trabalho ele está sendo visto para ser um bom diácono alguém está observando o desempenho dele para o diaconato quando o diácono faz um bom trabalho alguém está de olho nele para ele ser um presbítero e quando o presbítero exerce uma função com maestria alguém está de olho nele para ele ser um evangelista e quando o evangelista faz um bom trabalho é a mesma coisa alguém está de olho lembre a sua avaliação para assumir um cargo eclesiástico como a liderança porque alguém está olhando você alguém está avaliando o seu trabalho isso também é muito importante tá que é exatamente aqui o tópico 3.1 reconhecimento tá Paulo deu uma orientação para alguém numa igreja lá da Tessalônica que é a primeira Tessalonicense 5 verso 12 e 13 tá Paulo deu uma orientação lá exatamente sobre isso aí sobre o reconhecer o reconhecer o papel de reconhecer a importância de cada um dentro da igreja vem do pastor ele que vai reconhecer o seu brilhante papel e ele fala assim ô fulano eu quero consagrar aquele irmão mas o que você acha dele e muitas das vezes a avaliação no campo nas congregações é do presbítero então o pastor quando ele vai consagrar alguém para qualquer cargo eclesiástico na igreja ele pergunta ao dirigente da congregação irmão você tem algum algum irmão para ser consagrado reconhecido ao cargo de cooperador ser consagrado ao diaconato ao presbitério você tem alguém não pastor não tem ninguém por quê? porque esse dirigente já avaliou que não tem ninguém mas quando ele avalia que tem dois ele vai levar os dois mas vai levar não quer dizer que ele vai ser consagrado não tem alguns critérios que as vezes a pessoa é boa em tudo que ele faz mas muitas das vezes não é obediente não é dizimista chega atrasado ele é bom em tudo mas não é dizimista principalmente dizimista não frequenta a escola dominical não ora esses requisitos passam no crivo na hora de selecionar alguém para o cargo que ele já acha também não é dizimista não frequenta oração não vem na EBD e é desobediente então não adianta não adianta o 3.2 vai falar exatamente sobre obediência aos líderes já falamos no início o 3.2 vai falar exatamente sobre obediência aos líderes obediência e submissão aos líderes na tradução NTL diz assim obedeçam e sigam as suas ordens e esse é que é o problema a pior coisa que tem numa igreja é quando você recebe uma ordem e você não cumpre e não segue a ordem isso é muito triste a 3.3 o último vai falar dos deveres de cada um amém que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus